Música 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 Mas outra coisa agora Música Não tem colírios, álcool, luz escuro Quem não tem filé, come pão e o sobrão Quem não tem visão, bate a cara contra o muro Quem não tem colírios, álcool, luz escuro You know I wanna be untrue You know I wanna be a liar If I were to say to you That we're gonna get much higher Come on baby, lit my fire Try to say the night on fire Come on baby, lit my fire Come on baby, lit my fire Come on baby, lit my fire Não tem colírios, álcool, luz escuro Quem não tem filé, come pão e o sobrão Quem não tem visão, bate a cara contra o muro Não tem colírios, álcool, luz escuro Com tanta coisa no vídeo, que nem sei o que comer Quem não tem colírios, álcool, luz escuro Toma nessa eterna solidão Ah não, tem que tocar né, o cara tá filmando né, cara? Olha eu! Salto, óbvio, lit my fire Come on baby, lit you know I wanna be untrue Quem não tem visão, bate a cara contra o muro Quem não tem colírios... Amém.